Música 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 Olha tudo calculado Eu queria saber que ia atacar Nossa galera, a parte dele é... Não! Agora vai, ainda tão vincudo Ai cara, tudo que vai e volta Meu Deus Foi uma bota Uma bota Aí Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi vai 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 E aqui E aqui E aqui E aqui Ah, eu não esqueci Só não Eu vou sair Mas vai Não é fio 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 Silke, vai se p***ar aqui! Não, foi você! Não, velho! Não, velho! Não, velho! Que bosta, velho! Olha o cara que o Yang vai, velho! Ah! Nossa, isso é bom! Ah! Me! Oh! O que você está? Não! Não sei! Se quiser de chave, vocês vêm para fora! Valeu! Tchau! 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 Ah, eu quase errei. 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 Pra trás. Pra trás tem buit, mas pra trás. Ah, bato, mano, medusa. Nossi don't care forever. Forever. Ah! 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 Como que eu não peguei isso, velho? Olha lá, mano! Ah! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?